E aí galera, tudo certo? Queria que vocês prestassem atenção neste cabelo Esse era o antes E agora dá uma olhadinha Como é que ficou esse cabelo E aí, gostaram dessa transformação? Incrível, né? E sabe o que é mais incrível? É que esse cabelo foi feito por duas alunas minhas No curso gradual Color Off Não tá acreditando? Foi a primeira vez que elas aplicaram a técnica E já conseguiram um resultado desse Imagina a hora que elas estiverem treinando bastante essa técnica, hein? E aí, quer fazer parte desse grupo também Que faz essas mechas maravilhosas? Dá uma olhadinha no meu site www.sidneymarcelohair.com.br Lá vai ter todas as informações De como você também vai conseguir fazer esses cabelos